BID, abreviação de Construa Seus Sonhos, foi originalmente fundada como uma empresa de baterias em 1995. A BID ultrapassou a Tesla e se tornou a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. Então será que a BID riu por último? O CEO de uma das maiores gigantes da indústria de veículos elétricos, a BID, acabou de anunciar o lançamento de baterias de estado sólido. A BID lançou um grande diferencial, sua própria bateria, a bateria Blade. Dizem que essas baterias são capazes de carregar seu carro em apenas 10 minutos. Isso pode parecer ficção científica, mas é o próximo grande salto na tecnologia de veículos elétricos. Com incrível alcance e carregamento ultra rápido, a BID está reescrevendo as regras do que é possível para o transporte sustentável. Mas o que isso significa para o futuro dos veículos elétricos e como isso impactará os motoristas ao redor do mundo? Vamos descobrir. Por que a BID está mudando para as baterias de estado sólido? Antes de entendermos por que a BID está fazendo essa grande mudança, precisamos primeiro entender o que são as baterias de estado sólido. A maioria das baterias que usamos hoje, como as dos telefones, laptops e carros elétricos, são baterias de íons de lítio. Essas baterias têm algo chamado eletrólitos líquidos dentro delas. Esse líquido ajuda a mover a energia dentro da bateria, mas esses eletrólitos líquidos podem ser um pouco perigosos. Se a bateria ficar muito quente, o líquido pode pegar fogo ou até explodir. É aí que entram as baterias de estado sólido. As baterias de estado sólido substituem o líquido interno por um material sólido. Isso significa que não há líquido que possa pegar fogo. O material sólido faz o mesmo trabalho de mover a energia, mas de uma maneira muito mais segura, tornando essas baterias não apenas mais seguras, mas também melhores em muitos outros aspectos. A decisão da BID de mudar para baterias de estado sólido se deve ao fato de essas baterias serem mais seguras e mais eficientes do que as baterias de íons de lítio tradicionais. Baterias de estado sólido precisam ser fabricadas em condições extremamente controladas. O processo de fabricação atual também é muito intensivo em mão de obra, pelo menos por enquanto, especialmente em comparação com as baterias de íons de lítio tradicionais. As baterias de lítio tradicionais usam eletrólitos líquidos e podem causar problemas como incêndios ou superaquecimento. As baterias de estado sólido, por outro lado, usam eletrólitos sólidos, o que as torna mais seguras e melhores na armazenagem de energia. A empresa acredita que essa inovação melhorará muito o desempenho dos veículos elétricos, também conhecidos como EVES, e de outros dispositivos que usam baterias. Além da razão de segurança, outro motivo para a mudança da BID é que as baterias de estado sólido são mais eficientes. Elas podem armazenar mais energia na mesma quantidade de espaço em comparação com as baterias tradicionais. Isso é chamado de maior densidade de energia. Com maior densidade de energia, os carros podem percorrer distâncias mais longas com uma única carga. Algumas dessas novas baterias podem permitir que os carros percorram mais de centenas de quilômetros por carga, o que é uma grande melhoria. Isso é especialmente importante para pessoas que querem usar veículos elétricos para longas viagens, sem se preocupar em ficar sem energia. O tempo de carregamento é outra área onde as baterias de estado sólido se destacam das baterias tradicionais, que podem levar horas para carregar completamente, o que é inconveniente. As baterias de estado sólido podem carregar muito mais rápido, geralmente em cerca de 10 minutos, e isso é quase tão rápido quanto encher um carro com gasolina. O carregamento mais rápido torna os veículos elétricos ainda mais práticos para o uso diário, o que significa que os motoristas podem passar menos tempo esperando e mais tempo dirigindo. Mas isso não é tudo. Além da segurança e eficiência, essas baterias também abrem novas possibilidades para outros dispositivos. Elas podem ser usadas em drones, tornando-os mais leves e capazes de voar distâncias maiores. Smartphones podem se beneficiar de uma vida útil de bateria mais longa e de carregamento mais rápido. Sistemas de energia renovável também podem usar essas baterias para armazenar mais energia e distribuí-la quando necessário. Isso pode ajudar a criar um futuro energético mais sustentável, tornando fontes renováveis como eólica e solar mais confiáveis. A decisão da BID de mudar para baterias de estado sólido reflete seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade. A empresa vê essa tecnologia como uma forma de liderar a indústria de veículos elétricos e ficar à frente dos concorrentes, melhorando a segurança, o desempenho e a praticidade dos EVs. As baterias de estado sólido poderiam incentivar mais pessoas a trocar carros movidos a gasolina por elétricos. Essa mudança apoia os esforços globais para reduzir as emissões de carbono e combater as mudanças climáticas. Apesar dos incríveis benefícios e características associadas a essas baterias de estado sólido, como outras baterias na indústria de eletrônicos, elas também enfrentam certos desafios que precisam ser abordados. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Life e ativar as notificações. Continue assistindo para descobrir quais são esses desafios. Os desafios associados às baterias de estado sólido As baterias de estado sólido são um avanço empolgante no armazenamento de energia. Mas, como qualquer tecnologia inovadora, elas vêm com seu próprio conjunto de desafios que devem ser enfrentados antes que possam ser amplamente adotadas. Um dos seus maiores obstáculos é o custo. Produzir baterias de estado sólido é significativamente mais caro do que fabricar baterias padrão de íons de lítio. Os materiais necessários, como eletrólitos sólidos, são caros e não estão tão disponíveis. Pode, na verdade, passar pelo próprio eletrólito. Isso significa uma segurança muito maior e um desempenho melhor. Mas há outros desafios. Além disso, os processos e equipamentos especializados necessários para produzir essas baterias em grande escala aumentam o custo. Este alto preço torna difícil para os fabricantes oferecerem essas baterias a preços competitivos. Reduzir os custos é um foco importante para pesquisadores e especialistas da indústria, que estão explorando materiais e métodos de produção alternativos. Outro grande desafio é aumentar a produção. Atualmente, a maioria das baterias de estado sólido é feita em laboratórios de pesquisa ou pequenas instalações de produção. Fabricar alguns protótipos é administrável, mas produzir essas baterias em grandes quantidades para os mercados globais apresenta dificuldades logísticas e técnicas. Aumentar a produção envolve não apenas a construção de novas fábricas, mas também o refinamento das técnicas de produção para garantir qualidade consistente. Até que esse obstáculo seja superado, a disponibilidade dessas baterias permanecerá limitada. Outro problema associado às baterias de estado sólido é a durabilidade. Enquanto as baterias de estado sólido são conhecidas por sua alta densidade de energia, elas podem degradar com o uso repetido. Pequenas rachaduras podem se formar no eletrólito sólido durante os ciclos de carga e descarga, reduzindo o desempenho da bateria com o tempo. Essas rachaduras também podem fazer com que a transferência de energia dentro da bateria se torne menos eficiente. Os pesquisadores estão trabalhando na criação de materiais mais duráveis que possam suportar o uso repetido sem se deteriorar. A resistência interna é um problema técnico que afeta o desempenho dessas baterias. Ao contrário dos eletrólitos líquidos, os eletrólitos sólidos podem ter dificuldades para criar uma conexão perfeita com os outros componentes da bateria, como os eletrodos. Isso pode resultar em eficiência reduzida e transferência de energia mais lenta. Cientistas estão experimentando diferentes designs e materiais para melhorar a interface entre os componentes da bateria e reduzir essa resistência. As coisas não param por aí. A sensibilidade à temperatura é outra preocupação. Muitas baterias de estado sólido performam melhor em temperaturas mais altas, o que é impraticável para a maioria das aplicações do mundo real. Por exemplo, em climas frios, a eficiência da bateria pode cair significativamente, tornando-a menos confiável. Essa limitação é uma grande desvantagem para indústrias como a de veículos elétricos, onde as baterias precisam funcionar consistentemente em todas as condições climáticas. Engenheiros estão focados em desenvolver eletrólitos sólidos e designs de baterias que possam operar efetivamente em uma ampla faixa de temperaturas. Existe ainda o desafio da aceitação pública e do mercado. Enquanto os benefícios das baterias de estado sólido são claros para os especialistas, convencer empresas e consumidores a investir nessa nova tecnologia pode ser difícil. Preocupações sobre o alto custo, a confiabilidade e a falta de familiaridade com a tecnologia podem desencorajar a adoção generalizada. As empresas precisarão demonstrar as vantagens a longo prazo dessas baterias, como manutenção reduzida e maior segurança, para construir confiança e segurança. Apesar desses problemas, a BID ainda está disposta a dar o passo da inovação, incorporando baterias de estado sólido em seu ecossistema. Vamos descobrir como essas baterias contribuem para o legado da empresa. Como as baterias de estado sólido contribuem para o legado de inovação da BID? A BID sempre foi conhecida pela inovação. A empresa está constantemente encontrando maneiras de melhorar seus produtos, reduzir os danos ambientais e tornar as tecnologias avançadas mais acessíveis. As baterias de estado sólido são a mais recente adição à crescente lista de avanços da BID. Essas baterias têm o potencial de remodelar a indústria e reforçar a posição da BID como pioneira em soluções de transporte e energia sustentável. Uma maneira pela qual as baterias de estado sólido contribuem para o legado da BID é oferecendo uma alternativa mais segura às baterias de íons de lítio tradicionais. A segurança sempre foi uma grande preocupação nas indústrias de armazenamento de energia e veículos elétricos. As baterias de íons de lítio, embora amplamente utilizadas, apresentam riscos como superaquecimento e incêndios. A BID já fez progressos na melhoria da segurança das baterias com sua bateria Blade, que reduz muito os riscos de incêndio. Agora, com as baterias de estado sólido, a BID leva a segurança um passo adiante. Substituindo os eletrólitos líquidos em baterias tradicionais por eletrólitos sólidos, o risco de curtos circuitos e fuga térmica é quase eliminado. Isso torna as baterias de estado sólido um divisor de águas para veículos elétricos, onde a segurança é uma prioridade máxima para consumidores e reguladores. Como mencionamos anteriormente, outro grande benefício dessas baterias é sua maior densidade de energia. A BID sempre focou em criar soluções de energia eficientes, e as baterias de estado sólido se alinham perfeitamente com esse objetivo. Essas baterias podem armazenar mais energia no mesmo espaço em comparação com as baterias tradicionais. Por exemplo, algumas baterias de estado sólido têm o potencial de proporcionar autonomias superiores a 965 quilômetros, uma melhoria significativa em relação às baterias de íons de lítio atuais. Ao adotar essa tecnologia, a BID pode resolver uma das maiores preocupações dos compradores de veículos elétricos, a ansiedade de autonomia. Autonomias mais longas tornam os veículos elétricos mais práticos e atraentes, ajudando a BID a atrair mais clientes e incentivar a mudança de carros à gasolina para a Evers. Espere um pouco, ainda tem mais! Nenhuma empresa fabrica ou vende mais do que a BID. Além de alcances maiores, as baterias de estado sólido também permitem tempos de carregamento mais rápidos. Carregar um veículo elétrico pode levar várias horas com a tecnologia atual, o que pode ser inconveniente para muitos motoristas. As baterias de estado sólido, no entanto, podem ser carregadas muito mais rapidamente, às vezes em apenas 10 minutos. Isso torna a posse de um veículo elétrico mais conveniente e comparável ao rápido reabastecimento dos carros movidos à gasolina tradicionais. O compromisso da BID em melhorar a experiência do usuário é evidente na adoção dessa tecnologia, pois aborda diretamente uma das barreiras mais comuns à adoção de veículos elétricos. Essas baterias também contribuem para o legado da BID, tornando os EVs mais ecologicamente corretos. A sustentabilidade está no cerne da missão da BID, e as baterias de estado sólido se alinham com essa visão. A eficiência e durabilidade melhoradas dessas baterias significam que menos recursos são necessários para produzi-las e substituí-las ao longo do tempo. Elas também têm o potencial de reduzir a dependência de materiais prejudiciais, como o cobalto, frequentemente associado a preocupações ambientais e éticas durante a mineração. Ao explorar alternativas sustentáveis, a BID pode minimizar sua pegada ambiental, enquanto lidera a indústria em direção a práticas mais verdes. A versatilidade das baterias de estado sólido também aprimora a inovação da BID. Embora sejam discutidas principalmente no contexto de veículos elétricos, essas baterias têm aplicações além da indústria automotiva. A BID é uma líder em soluções de armazenamento de energia renovável, e as baterias de estado sólido podem ser usadas para armazenar energia de painéis solares e turbinas eólicas de maneira mais eficiente. Elas também têm usos potenciais em dispositivos como drones, smartphones e equipamentos médicos. Ao integrar essa tecnologia em múltiplos setores, a BID pode expandir sua influência e continuar moldando o futuro da energia. As baterias de estado sólido também apoiam o compromisso da BID com os esforços globais de redução de carbono. À medida que os governos em todo o mundo implementam regulamentações de emissões mais rigorosas, os fabricantes de automóveis devem inovar para atender a esses padrões. A BID sempre esteve à frente, oferecendo soluções que não apenas cumprem as regulamentações, mas as excedem. Ao adotar baterias de estado sólido, a BID pode produzir veículos mais eficientes, confiáveis e sustentáveis, ajudando os países a fazerem a transição para sistemas de energia mais limpos. Isso está alinhado com a missão mais ampla da BID de criar um futuro melhor por meio da tecnologia verde. Finalmente, a introdução das baterias de estado sólido mostra o papel da BID como uma criadora de tendências na indústria. Sendo uma das primeiras grandes empresas a adotar essa tecnologia, a BID está dando o exemplo para que outras sigam. Sua disposição para abraçar soluções inovadoras reforça sua reputação como líder em inovação. Outras empresas olham para a BID em busca de inspiração, e seu sucesso com as baterias de estado sólido pode acelerar a adoção dessa tecnologia em toda a indústria. À medida que olhamos para essas mudanças incríveis na indústria automotiva, fica claro que estamos entrando em uma nova era emocionante. Os motores tradicionais e veículos elétricos estão fazendo grandes avanços, cada um oferecendo benefícios únicos. Esses novos motores avançados poderiam um dia superar os veículos elétricos, proporcionando a conveniência dos carros tradicionais com a eco-amigabilidade que precisamos. Outros estão certos de que os EVs são o único caminho a seguir. De que lado você estará? Isso nos leva ao final deste vídeo. O que você acha dessas novas inovações que estão sacudindo a indústria automobilística? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários. Além disso, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza que você vai gostar. O que você acha que está aparecendo na sua tela?